Salve, salve galerinha, beleza? Como é que estão vocês aí? Top das galáxias, rico, bacanizado Estamos aqui na cidade de Balsa Nova Aqui perto da entrada da cidade de Balsa Nova Cidade top também Pertinho de Campo Lago Emendado Campo Lago Aqui vai lá pra lá, acho que é aqui que vai lá pro centro De Balsa Nova Bastante amigo meu que mora por aí Essa pista aqui vai dar lá em Alhaucária E é uma Uma Rodovia, não, acho que é uma PR aqui Se não me engano E aqui é sempre É cheio de Lombados, trechinho, né? Como toda área urbana Tá a garoinha Movimento grande aí Final de semana Isso aqui é uma das Regiões aí Próxima de Curitiba Dá parênteses, 50 quilômetros de Curitiba Que é a capital do Paraná Uma região de Uma diversidade aí Indústria Agricultura Emenda um pouco aí da parte de cerâmica Com Campo Largo também Aqui em Campo Largo Que fica a cidade próxima aqui do lado Aí Foi a prática mexer com cabelo Deu uma balanceada ali E ficou chique Olha o cara fazendo Besteira aí É, tem jeito pra tudo, né? Ele deve chamar na seta Vazio E o cara Com 35 toneladas Aqui nessa subidinha Deixo pra lá, viu? Vai embora Nem que eu tivesse vazio Não respondo a esse tipo de De bobagem aí na estrada Ainda tá caindo fogo aí no meio do asfalto Eu não sei porquê, rapaz O pessoal aqui No Brasil Eles tem costume De quando querem Reivindicar alguma coisa Eles Queimam pneu no meio da pista, né? Da rodovia E tranca Os caminhões não passarem Os caras não passarem É o único jeito Que eles encontram De chamar a atenção Da imprensa E Do Dos Governantes É trancando A rodovia Mete pneu na rodovia Tranca a rodovia Taca fogo É O jeito que eles encontram Aqui tá começando um lixão, ó O pessoal tá garimpando Algumas coisas ali, ó Situação complicada, né? Valeu, galera Tamo passando aqui Passamos já a cidadezinha aí Nem passamos dentro da cidade, né? Passamos bem longe da cidadezinha ali Entre aspas Bem longe Passamos só na viradinha Na entrada ali Da cidade de Balsa Nova No estado do Paraná Próximo a Araucária Próximo a Campo Largo Mais um Um registro aí pra vocês É o que eu digo, ó Acho engraçado que o cara Ele vai ultrapassar Daí ele Vai passando você Ele vai jogando pra cima de você, sabe? Vai jogando Do carro pra cima Isso é Muita imprudência Dá um joinha no vídeo aí, ó E curte o canal, viu? Vamos bombar esse canal aí, galera Vamos Botar as origens Apocalipse 21 8 Tá escrito ali no asfalto, né? O que quer dizer? Alguém acha aí na Bíblia aí pra mim O que quer dizer? O que diz o Apocalipse Capítulo 21 Versículo 8 Acho que era isso que tava escrito ali Uma mensagem aí do fim do mundo Valeu, galera Filho do mundo Tamo aí Dá um joinha aí pra nós Tchau, tchau Tchau Obrigado.